olá meninas e meninos sejam muito bem vindos ao canal celeste barbosa demorei mas voltei aos vídeos olha gente que coisa mais linda eu fiz um modelinho preto e branco fica neutro nossa o show não ficou bom nós vamos precisar meninas pérola 8 branca preta pérola 6 preta e pérola 3 branca nylon 40 e nylon 35 meninas visitem meu blog eu vou deixar o link do meu blog onde eu deixo todos os meus vídeos tá vamos cortar aqui o chinelo aqui é onde tem o nome da do chinelo da havaiana nós vamos cortar aqui ó não tem esses risquinhos eu corto mais ou menos no segundo risquinho aqui ó cortei eu venho e posiciono ele na letrinha aqui entre o a e o h tá vou botar a agulha na linha e já volto para costurar botei agulha aí vou botar vou descer aqui entre o a e o h vou puxar vou deixar um pedaço de nylon aqui vou posicionar vou entrar aqui no meio da tira nossa é duro eu costuro com nylon 35 que é mais fininho não vai incomodar sua cliente tá aí eu venho aqui só pra ele fixar eu dou dois nós 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 e agora só vou dar uma costuradinha aqui ó vou só costurando tá meninas nada demais ó tá vendo eu vou fazer assim até ele ficar bem costuradinho também não precisa botar um monte de de ponto aqui porque depois você vai bordar e esse bordado também vai ajudar afirmar essa tira e ela não não soltar eu dei dois pontos aqui agora eu vou caminhar voltando certo a posição aqui é que não é muito boa vocês só vejo pra ela não ficar nem pra baixo nem pra cima tem que ficar bem rentinha aqui tá vocês me perdoem minha ausência aí mas chega novembro de dezembro quando eu começo as encomendas aí eu fico atordoada mas agora eu já consegui vou voltar tá vendo dei dois pontinhos de um lado dois do outro agora aqui eu venho ó agora aqui eu venho ó dou um nó perto aí dou duas voltas no nó não corto rente corto mais pra cima tá pronto ó tá vendo fica pouquinho não incomoda e pronto já está cortado pronto agora vamos a nossa manta vou pegar mais ou menos um metro e vinte mais ou menos tá de nylon vou trabalhar só com as pérolas preto vou botar uma pérola branca uma preta do lado esquerdo do lado direito e duas brancas do lado esquerdo transpassos ó tá vendo preto fica do lado direito vou fazendo assim até dar o tamanho da tira dessa tira aqui tá dessa principal aqui onde tá o nome você vai medindo aí aí coloco duas duas brancas brancas do lado esquerdo e transpassos tá vendo ó a preta do lado direito duas da esquerda e transpassos e vou fazer até o tamanho e já volto ó a minha deu doze pretas deu treze mas eu ainda não fiz o último ponto tá ó dois quatro seis oito dez doze agora o último ponto eu faço assim ó coloco só do lado esquerdo duas brancas e uma preta transpassos na preta que eu já vou vim a linha já vai estar desse lado aqui ó agora vamos completar a tira vamos colocar só vou trabalhar com branca agora uma duas três brancas e transpassos na última ó transpassei vou passar pela próxima preta vou colocar mais duas brancas do lado esquerdo e transpassos na última branca aí vou fazer assim até o final tá e passo pela próxima preta tá vendo como é que vai ficando eu vou fazer isso até o final já volto cheguei aqui no final tá agora eu vou voltar para essa quarta vou contar uma duas três quatro eu vou voltar com os dois naios para esse se você não quiser voltar você pode finalizar e botar um outro naios aqui tá mas como sobrou naios aqui eu vou voltar é só seguir o caminho das pérolas vai seguindo vai seguindo vou deixar aqui peraí essa quarta aqui tá vendo uma duas três quatro o outro naios também vai ficar um saindo para um lado e o outro saindo para o outro lado vou colocar o outro nessa aqui os dois naios estão aqui ó uma duas três na quarta e agora aqui eu vou colocar só essa cabecinha de mickey que o pessoal chama vou botar duas brancas de um lado e uma branca do outro e transpassar e vocês meçam de novo vou fazer mais uma vez ó duas de um lado e um lado e um outro e transpassar aí vocês vão fazendo deixa eu mostrar aqui para vocês essa aqui vai ficar aqui certo e aqui vocês vão medindo até quanto dá aqui eu vou fazer e já volto aqui a manta aqui deu onze tá agora tem que ver ela vai ficar assim ó certo então eu vou pegar um naio trinta e cinco um metro mais ou menos dá vou pegar aqui ó em cima dela vou colocar esse nylon aqui ó vou passar essa pontinha só para gente arrematar arrematar aqui esse pedacinho pequeno a gente elimina vou botar a agulha passei para cá agora vou colocar seis dois dois três quatro cinco seis eu estou aqui vou passar ó nessa branca aqui ó no meio ele vai dar esse efeito aqui dois três quatro cinco seis estou aqui vou passar na próxima branca aqui ó tá vendo o efeito que ela vai dando um dois três quatro cinco seis três meninas já se inscreveram no canal já deram seu like no vídeo eu fico absurdamente espantada ao ver que oitenta por cento que vê meu canal não é inscrito no canal se inscreve aí aproveita aí ó se inscreve aí aproveita aí ó se inscreve ó tá vendo tô fazendo assim ó estou aqui ó um dois dois três quatro cinco seis estou aqui vou passar nessa do meio aqui ó tá vendo ó eu vou fazer isso até aqui no final tá aí já volto ó opa desculpa ó cheguei aqui na última pérola vou passar por dentro da preta vou descer nessa branca e passar para essa do lado vou vir para aqui ó vou colocar mais seis dois três quatro cinco seis eu estou aqui ó vou passar nessa pérola aqui branca ó aí vai fazendo esse efeito aqui ó fazer mais uma dois três quatro cinco seis seis estou nessa pérola aqui ó vou passar na próxima aqui ó ó tá vendo e vou fazer assim até o final já volto fiz em todas tá saí aqui ó agora eu vou aproveitar esse nylon pra gente fazer naquela tira ali ó só vou seguindo o caminho até chegar vou mostrar pra vocês tá vou mostrar pra vocês tá vou bem devagar agora aqui eu vou passar aqui pra dentro ó passei vou descer nessa preta vou passar por essa branca e aqui tá vendo quero posicionar aqui ó nessa aqui tá vendo vou colocar oito um dois três quatro cinco seis sete oito aí só vem aqui tô nessa pérola branca aqui vou descer aqui na próxima fazer assim ó vou colocar mais oito um dois três quatro cinco seis sete oito estou aqui vou na próxima vou fazendo só esse zigue-zague tá vou fazer em todo e já volto ó fiz em todo ele tá vendo agora vou pegar a pérola preta número seis vou colocar uma e vou passar aqui ó nessa próxima aqui do meio sem passar pela número três tá só pelo número oito e essa seis vai encaixar aqui em cima tá vendo outra outra número seis estou aqui vou passar pela próxima se eu tô lá em cima vou vim de baixo pra cima e encaixo tá vendo ó vou encaixar uma preta em cada bonzinho desse aqui e já volto ó coloquei uma pretinha em cada florzinha dessa aí aqui eu venho dou um nó duas voltas e sumo com o nylon aqui prontinha a manta pra ser aplicada ó aqui você só vai costurar aqui nessas pérolas pretas tá vamos aqui ó se vocês quiserem costurar também antes de botar essas pérolas três pode tá ó botei um nylon na agulha aqui na pontinha eu vou dar um nó e mais um nó em cima vai ficar assim ó vai ficar assim ó tá vendo aqui vamos ver onde é que ela vai ficar aqui né então aqui olha eu vou descer com agulha aqui ó e meu nó vai prender um nylon aqui vou subir do ladinho aqui ó vou passar por dentro dessa preta aqui ó e desço ó vou subir do ladinho vou passar na próxima preta ó só na preta aqui ó e vou descer tá vou costurar toda essa esse lado assim tá vou costurar e já volto ó costurei todinho tá vendo fica bem preso agora vou costurar este lado aqui tá vou pegar um nylon 35 fazer a mesma coisa daquele nozinho ó vou dar aquele nozinho numa ponta que é um nó depois de mais um nó em cima vai ficar ó fica assim vou botar a agulha aí aqui ó eu vou descer aqui nesse meiozinho aí ela vai prender aqui dentro subir vou começar costurando nessa pérola aqui ó aí eu vou costurar só nessas do meio peraí tô sem posição aqui ó peraí 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 deixa eu me posicionar aqui só nessas aqui do meio ó vou descer deixa eu ir com um picacho que meu dedo tá todo dolorido aí eu vou subir na próxima do ladinho aqui ó vou passar no meio dessa aqui ó nessa ó tá vendo e vou costurar só nessas do meio aqui e já volto prontinho meninas olha que coisa linda ficou lindo né amei pena que esse aqui é 35 vou fazer um 37 pra mim no vermelho deve ficar hein lindo lindo meninas espero que tenham gostado não esqueço de deixar o seu like beijos fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau